A nova manifestação do Bloco de Lutas reafirma reivindicações de transporte público municipal gratuito e reforma no ensino médio. Durante protesto, o grupo infiltrado faz depredações. Mais de 1.300 pessoas esperam por transplantes de órgãos no Rio Grande do Sul. Pesquisa do IBGE confirma salários das mulheres é inferior ao dos homens. Boa tarde. Já estão em liberdade os sete manifestantes presos ontem, depois de mais uma noite de protestos na capital. A passeata convocada pelo Bloco de Lutas para marcar os mil dias do governo dos Arsos Gerro alternou paz e depredação no centro da cidade. Cerca de 200 pessoas participaram de mais uma manifestação pelas ruas da capital nesta quinta-feira. Convocada pelo Bloco de Lutas pelo Transporte Público, o protesto iniciou em frente à Prefeitura Municipal por volta das 19 horas. Os participantes da manifestação que marca os mil dias do governo de Tarso Gerro protestam nesta quinta-feira não só pela pauta de reivindicações já conhecida, mas também pela não implantação do projeto pedagógico politécnico para o ensino médio, que prevê a permanência por mais tempo do aluno na escola e a realização de atividades de qualificação profissional. Na concentração ainda era possível identificar os participantes do Bloco de Lutas e Coletivos dos mascarados e filtrados no movimento. Mas no início da marcha, alguns integrantes resolveram cobrir os rostos para preservar a identidade. A caminhada rumou pacificamente pela Avenida Borges de Medeiros em direção à Praça da Matriz. Com cartazes e bandeiras, eles exigiam passe livre municipal e desmilitarização da Brigada Militar. Até que começou a depredação. Os comerciantes do centro presenciaram a cena. Protestar é uma coisa, isso aí é bagunça, é roubo. Cerca os caras e prende. Ainda na Borges, a Brigada Militar desviou o trânsito para evitar confronto entre manifestantes e motoristas. No começo da rua Jerônimo Coelho, mais depredação, bichações e colagem de cartazes. Foguetes assustaram os moradores, que desligaram as luzes dos apartamentos. Toda a movimentação foi acompanhada de perto pela Brigada Militar. Na chegada ao Palácio Piratini, o batalhão de choque aguardava os manifestantes. Uma das integrantes do protesto explicou por que alguns optaram em cobrir os rostos. Se a pessoa tem que cobrir o próprio rosto, é porque ela é perseguida, ela é criminalizada. E isso é um absurdo. A marcha seguiu até a catedral, que teve uma das janelas quebradas por uma pedra. Outro alvo foi o Museu Júlio de Castilhos. Duas pessoas subiram na sacada do prédio e tentaram colocar fogo nas bandeiras. Até os disqueiros ficaram ali na sacada e depois começaram a jogar pedras para dentro. Quebraram todas as vidraças, encheram o Museu de Pedras lá dentro. Um pouco antes das 9 horas da noite, a Brigada Militar dispersou a manifestação com bombas de efeito moral. As empresas privadas de ônibus querem indenização da Prefeitura de Porto Alegre. O pedido foi protocolado ontem. Segundo o texto, a indenização deveria ser paga antes do lançamento da licitação para o transporte público na cidade. De acordo com o levantamento feito pelas empresas, deverão ser considerados valores de rescisão de funcionários, despesas como instalações, garagens e veículos, além do investimento realizado na implantação e manutenção da bilhetagem eletrônica. Segundo o cálculo das empresas, o valor da indenização pode ultrapassar os 135 milhões de reais. Uma sexta-feira para lembrar o ato generoso que salva vidas. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e o Rio Grande do Sul é pioneiro em transplantes de vários tipos. Alguns estão de passagem para um exame, outros há meses fora de casa, à espera do transplante. Agora a rotina é a casa que partilham, mantida pela ONG Via Vida, que há 10 anos dá suporte para pacientes e familiares que buscam doadores de órgãos. Bem dizer, é uma família, se transforma em uma família, pessoal, todo mundo aqui, um ajuda o outro. Maria do Socorro e a filha são de Patos, no interior da Paraíba. Há mais de um ano estão longe do restante da família. Aqui no Rio Grande do Sul, elas encontraram tratamento e mais esperança com o transplante de rim. Falando como gente grande, Mireia lembra bem da hemodiálise e do que passava. Estava cansada nas pernas, passava mal naquela máquina, todo dia tenho vez, com dor de cabeça. Ela falava assim muito para mim, ai minha irmã, eu vou cuidar tanto do meu rins, como eu vou tomar água, como eu vou cuidar dele. Então assim, para mim, viver um ano com minha filha assim, do meu lado, tendo que ficar naquela máquina, que graças a Deus também, até agradeço que foi através dela que minha filha ainda está hoje. Mas assim, que hoje que eu sei que a importância é dizer a gente ser um doador, sabe? Um doador que às vezes a gente não tem, não dá tanta importância a isso, mas é o essencial. Na lista gaúcha, 1.330 pessoas esperam pelo transplante de rins, pulmão, coração e outros órgãos. Mas o Rio Grande do Sul, que só perde para São Paulo como referência em realização de transplantes, já teve mais doadores. Caiu do primeiro para o quarto lugar na lista nacional. E essa é uma conversa que toda a família deve ter antes, para facilitar no momento da dor da morte encefálica. Suponhamos que uma pessoa diga para a família que é doadora, mas é a família que vai liberar para a doação. É a família que é dona daquele corpo, né? Então realmente isso tem que ser falado com a sociedade. Um doador salva sete vidas, né? Porque se aproveita todos os órgãos, né? Para um dos pioneiros nos transplantes de coração no país, o doutor Ivo Nesrala, essa mudança cultural está em andamento. Outro fator importante para reduzir a fila e a espera está no sistema de saúde. O maior problema ainda é, sem dúvida, essa comunicação que existe entre os hospitais, entre a morte e a central de transplantes. Isso quando demora muito, isso traz problema, porque os órgãos, o coração, por exemplo, suporta quatro horas. Um doente que já morreu, tempo é vida. Gestos que Mireia, transplantada, e Alisson, na espera por um rim, agradecem. Atos marcam o Dia Nacional de Doação de Órgãos da Capital. Neste momento, médicos, pacientes e voluntários fazem um abraço simbólico à Santa Casa, no centro de Porto Alegre. Às seis e meia da tarde, uma celebração interreligiosa acontece na Catedral Metropolitana da Capital. A Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul realiza, nesta sexta, até às duas da tarde, na Esquina Democrática, uma ação preventiva às doenças cardiovasculares. Uma equipe de profissionais da saúde está medindo a pressão arterial, a circunferência abdominal e o índice de massa corporal das pessoas, fatores determinantes da saúde do coração. Veja a seguir. O Ministério da Justiça determina novas regras para casas noturnas e também... Pesquisa Nacional de Domicílios do IBGE confirma a diferença de salários entre homens e mulheres. A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria completa hoje oito meses. Amigos e familiares decidiram marcar a data com ações de carinho. Além da missa e de um minuto de barulho, o grupo prepara uma distribuição de abraços. A ação ocorre na Praça Saldanha Marinho, às três horas da tarde. O Ministério da Justiça assinou uma portaria com novas regras para casas noturnas e restaurantes de todo o país. De acordo com o texto, bares, boates e casas de show terão que informar nos ingressos vendidos, entre outros detalhes, a capacidade máxima de público do estabelecimento. Em 90 dias, os proprietários de locais de eventos, de cultura, lazer e entretenimento vão ter que se adaptar às novas regras. Os clientes que frequentarem esses estabelecimentos têm o direito de saber sobre os alvarás de funcionamento e de incêndio, além da capacidade máxima do lugar. A informação deve estar contida nos ingressos e materiais publicitários. Avança e é muito positivo no que se refere à informação. Com isso, o consumidor consegue ter uma escolha mais racional, consumir de forma melhor, escolher qual o local mais adequado para ele estar e também, se ele verificar a inexistência de alvará ou a superlotação, ele conseguir efetivamente provocar o poder público para que ele haja. A exigência, ela é precisa, em função da segurança dos nossos clientes, da segurança dos nossos funcionários e dos próprios empresários. O que nos preocupa é o prazo, 90 dias. O Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre defende a existência de protocolo único para a concessão de alvarás, com prazos para resposta especificados pelo poder público. Pedimos, solicitamos, que fosse criado um protocolo único, com prazos dentro das secretarias, para que houvesse mais agilização nesta concessão de alvarás. Quem descumprir as regras pode ser multado em até 6 milhões de reais, ter o local interditado ou o funcionamento suspenso. As medidas, elas são de muito fácil concretização. O poder público tem que estar de forma eficiente e permanente fiscalizando os estabelecimentos. O consumidor, ele não quer, eventualmente, ser reparado por um dano. Ele quer que o dano não aconteça. Apesar de terem maior escolaridade do que os homens, as mulheres ainda recebem salários inferiores à parcela masculina da população economicamente ativa no Brasil. Essa é uma das informações da Pesquisa Nacional por amostragem de domicílios do IBGE, com dados que provocam reflexões sobre a realidade gaúcha. O Rio Grande do Sul é o estado mais fechado para imigração entre todas as unidades da federação. Com uma população estimada de 10 milhões e 800 mil moradores, segundo o IBGE, menos de 4% não nasceram aqui. Uma realidade muito diferente se comparada à região sudeste do país. Em São Paulo, por exemplo, um quarto da população não é natural daquele estado. Os dados foram revelados na Pesquisa Nacional por amostragem de domicílios, divulgada nesta sexta-feira, que também revelou que a escolaridade média do Rio Grande do Sul progrediu mais lentamente do que no resto do país. 11 anos de escolaridade, o percentual da população gaúcha, com 11 ou mais anos de escolaridade, já é um pouquinho abaixo da média nacional. A escolaridade das mulheres é mais alta que a dos homens. E essa diferença, ela, inclusive, vem aumentando um pouquinho. Então, quanto maior o número de anos de escolaridade, a diferença percentual entre mulheres e homens aumenta. Então, isso é um dado bem interessante. Por que os homens não estão conseguindo se escolarizar tão rapidamente quanto as mulheres? É uma questão a ser investigada. Apesar das mulheres serem mais escolarizadas do que os homens, elas ainda ganham menos no mercado de trabalho. O rendimento médio masculino é de R$ 1.574, ou seja, 57% superior ao das mulheres. Já considerando a população economicamente ativa do Rio Grande do Sul, a diferença a favor dos homens cai para 34,8%. De uma forma geral, o rendimento médio mensal dos gaúchos é de R$ 1.276, 14% superior ao resto do Brasil. Em média, maior escolaridade corresponde ao maior rendimento médio. Mas, quando se faz o corte por sexo, o rendimento médio dos homens ainda é mais alto que o das mulheres. Então, isso tem a ver, em parte, porque quando se pega o rendimento total, não considerando apenas a população ocupada, os homens participam mais do mercado de trabalho com as mulheres. Eles trabalham, em média, mais horas que as mulheres. Mas, mesmo considerando-se essa diferença também de carga horária média, ainda assim o rendimento médio dos homens é mais alto que o das mulheres. A pesquisa do PNAD mostra ainda que o tamanho médio das famílias gaúchas é menor do que a média nacional. O número de componentes no Rio Grande do Sul é de 2,7, enquanto no resto do Brasil, esse número aumenta para 3. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, com as informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia e trinta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho